Fala minha gente querida, minha gente do coração, estamos aqui para mais um vídeo de terror, mais um episódio aí de Those Who Remains, fizemos o início de gameplay aí no episódio interior, e cara, tem uma galera muito bizarra aqui cara, e cara, vamos seguir aqui com a nossa gameplay aí, se você puder deixar seu like e se inscrever no canal, agradeço demais, no episódio interior a gente chegou nesse posto aqui, perdemos o isqueiro, vimos esse carrão aqui cara, ó, um carrão aqui, um Mustang, sei lá, com um Camaro, não, é um Mustang, e bora lá cara, perdemos o isqueiro, e uma galera aqui, ele tem um negócio que parece uma prefeitura cara. E aí casa sozinha, enquanto essa coisa dos desaparecimentos não tiver resolvida, tranquei a porta quando fecharam o restaurante e me liguem se precisarem de carona. Carl, Carl, ó, Carl, Bartov Ragazz 2017, deve ser um desenvolvedor cara, sei lá, ou parente desenvolvedor, amigo, vizinho, tio, enfim, algum abestadinho que participou, vamos ver aqui, Nossa Cara, bem grandinho esse negócio aqui Desce Believe Ô gente Não quer dizer não, mas Podem ficar aí, que eu não vou aí, cara Caraca Esses bichos dão um cagaço, cara Dão um cagaço Trancado Tá, eu não entendi bosta nenhuma Ele tem que fazer alguma coisa pra ir lá pra cima, eu acho Cara, eu lembro Que aqui fora Ir para a cobertura do restaurante Cara, eu quero ir para a cobertura do restaurante Só que Para ir para a cobertura do restaurante, cara Ó, vou jogar isso aí na cara de vocês Tem que ter alguma coisa Hum Ó, será que taca fogo naquilo ali? Ah Será? Será possível, cara? Será que se nós tirar isso aqui Será que aqui agora Ele fica mais claro Porque nós tiremos as coisas daqui E daí lá embaixo os bichos talvez Não 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 vão pegar nós, cara Cara, foi meio na cagada isso Mas vamos ver Pode ser que seja Pode ser que não seja Olha ali, cara Mas eu sou muito inteligente, cara Ai, Cacilda 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 Opa Vocês estão iludidos Vocês acharam que eu ia me pegar, né Seuze Ó, vou jogar em vocês aí, ó Ah, isso aí A gente faz o que aqui com essas caixas Com licença, pessoal Eu já peguei a chave, então Vão tomar nos olhos de vocês Ixi Maria, cara Uh Vê se não tem nenhuma bastadinha aqui, cara Ah, não tem nenhuma bastadinha aqui O que a gente faz aqui, enfim E aí, pessoal Tudo legal com vocês? Ah É só ligar ou a gente Não dá pra mover, não É só ligar Beleza Então é tipo assim Um puzzle Ligue aqui Faça aquilo ali Fala pra aquele lado Tem que ter alguém na biblioteca Eu preciso entrar naquele bairro Sim, a gente já entendeu, maluco A gente precisa chegar no building Caraca, cheguei a lamparina, cara Tá, a gente Será que a gente Tá, o senhor lamparina ali, cara Como é que eu faço pra chegar Aí, será que o senhor lamparina Ele pega nós? Eu não sei Eu não sei se a gente Se abaixa Olha o senhor lamparina Vai, cara Vai, cara O que é que é isso? Não, o que é isso? É o senhor lamparina, cara Oh, Marisbel, cara Marisbel tá por ali, cara Cara, por que que eu Investigar a libra Libraria, cara Por que que eu acho Que o senhor lamparina Vai aparecer aqui A qualquer momento, cara O senhor lamparina, cara É Loquede, loquede Loquede Eu não tô querendo passar ali Porque tá muito escurede, cara Cara, parece que eu tô abaixado, bicho E aí, senhor Filizbel Filizbel, cara E aí Pô, mais um papelzinho Almas são como pintura Às vezes uma tela bonita Escondem uma verdade Pintez Uma tela Hum Será que a gente tem que colocar Uma pintura Ali, cara Caramba Foi muito na cagada Muito na cagada Tragédia em Dormund Um ano atrás Dormund ficou em choque Após a notícia do acidente De Annika A jovem estava andando de bicicleta Perto da serraria Quando caiu no penhasco Annika nos deixou Com a tenrida De 13 anos Paz a sua família Cara, Annika Era aquela menina Opa Aquela menina Que a gente viu lá, cara É, só que, cara Ela me parecia ter 13 anos, cara Nossa, a sombra ali Cara, me deu um cagaço, bicho Ah, e aí E aí Era só isso, cara Tá Estamos desvendando Secrets Secrets Locked Tinha uma galera ali, cara Falando em Falando Chave, 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 chave Não bosta nenhuma Nossa senhora Alô Convenção dos abestados Oh, Annika Anika Annika nos deixou Com a tenrida De 13 anos Aí, aí As notícias Estão Estão Estimuladas De Candle Strange A notícias Estimulada Estimulada Se eu toco Estimulada Ah, será que a gente tem que ligar todas as velas Ou será que tem uma Numeração específica Ai meu Deus, lá vem a Lá vem a lamparina Lá vem a tetuda, cara Lá vem a tetuda, cara Lá vem a tetuda, cara A lamparina e a tetuda Tá, ali Lá vem a tetuda Ah Ó Não ligou, cara É que se eu ligar primeiro aqui Um, dois, três, oh, que joshua Um, dois Cara, será que é a soma? Oito Será que a soma é a quantidade? Fica assim Ah, pera aí Não, eu tenho dois Tenho três Três, quatro Quatro para a TZ Tenho que achar um nove aqui, cara Um nove? Caraca, eu não consigo mais clicar, cara Ah, pera aí Três Tá Um, três Tem que achar as velas aqui Ainda tem que achar a vela certa agora Tchau 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 Ou é duas velas que eu tenho que colocar? Tchau 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 Que bizarro isso, cara Olha alguma coisa aí, velho Me ajude Tá, aqui não vai Tá tudo Tchau Tá tudo Lockhead Não passa também O velho não fala nada O velho não fala nada A Nanica só tem 13 anos Tchau 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 né cara Talvez há stairs ali Ah aqui ó, abriu aqui, beleza Ah, essa é a única vela que apaga 11 Uh, agora ferrou cara Olha, o bicho está ali Como é que abriu a porta? Vai cara Vai cara Misericórdia cara Ah Cara, eu não entendi que negócio das velas ali cara O que eles estavam fazendo aqui? Por que? Só dava pra... Tinha uma vela só que a gente conseguia clicar É bem bizarro isso aqui, na verdade, né, cara? De Isaac, o demônio da vingança Também conhecido como Senhor das Trevas Não está claro de onde De Isaac surgiu Algumas escrituras dizem que ele era um anjo caído Outras afirmam que ele foi criado em Arvernus As regiões infernais, o mundo inferior Ele sempre foi atraído por injustiças Particularmente pela morte e inocência Quando isso acontecia, De Isaac tinha grande prazer em punir os culpados Lentamente brincando com suas emoções Ao mesmo tempo em que se encurralava em uma área fechada O fato curioso é que ele julgava os culpados De acordo com as escrituras, De Isaac sempre escolhia outra pessoa Para decidir o destino deles Caraca, o bicho está descendo o cacete aqui na galera Olha ali, cara E pinta E olha os baratão com o escudo, cara A Doroteia Caraca, bicho Aí Achei uma porta aqui Preparam os cacete Ai, Deus do céu Ixi, Maria, cara Estamos em uma casa muito engraçada Tinha um monte de abestado Para tudo quanto é lado Eu acho que eu devo ir por a casa É, vamos lá É, vamos lá, né, cara Encontraram um caminho pela casa E aí, pessoal Tudo certo Eu acho que eu desliguei este lugar Tu acha Uh, aqui, ó Bicho, velho, tu é grandão, hein Vamos fechar a porta aqui E aí, o que é que temos aqui? Tá bom Vamos descobrir o password Deve ser Um, dois, três Do Oliveira, quatro Nada 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 Ai Tem uns cadeadinho Gente, malinho do cacete Que vocês são Agora vou fechar você ali também Hello You, sir Can you hear me? Huh Tá Um alicatinho Tem que saber o que precisava Vocês estão tão muito grandinho Pra ficar jogando bolinha Pela escada Deus abestadinho Tinha que ser porão, né Tinha que ser porão Nossa Não surpresa Ninguém está aqui Eu estou evitando, cara Não estou muito afim de descer Porque ele pôr o onzinho lá Andrea queria a Rosie Para aprender como tocar o piano Ela seria uma grande pianista Hum Não estou muito afim de descer lá Não, cara Apresado senhor E senhora Harris Escreva vocês Para falar sobre O registro De presenças Do Mark Mark esteve ausente Em cinco sessões Das dezesseis possíveis Das últimas quatro semanas Isto apresenta Uma taxa De 231% Em anexo Enviu uma cópia Um registro Para o seu conhecimento O desempenho acadêmico De seu filho É prejudicado Se ele Falta com frequência Por isso Peço eles Para garantir Que Mark Participe das aulas Regularmente Eu entendo Que ele tenha passado Por um momento difícil No ano passado Mas se continuar Perdendo as aulas Ele não conseguirá Melhorar suas notas Sinta-se à vontade Para contatar Se quiser falar Mais sobre assuntos Com os melhores cumprimentos Cindy Frederick Diretora Opa Então o Mark Estava marcando Né, cara Era um marcãozinho Mesmo, né, cara Eu queria um minuto Para aprender como tocar O piano Ela seria uma grande pianista Um baterum Uma potoquinha Cara, tem Ó, tem um maluco Lá, cara Enfim, cara Ô, seu abestadinho Pessoal E aí, gente Deixa eu ver uma coisa Aqui, cara Olha onde é que tá Ali, ó Bem no cantinho A gente consegue Ah, seus abestadinhos Ah, gente Loquede Hum Juiz mil Que não sei das quantas Mark Volto para casa Depois da escola Nós não queremos você Na rua Depois do discurso Eu vou ligar Às 19 horas Saber se você já está Em casa Dede Ih, eu sempre Clico no botão errado Loquede Loquede É, piazada Hora da verdade Vamos ter que descer Lá pra... Anica Eu não posso ir através da escura Anica, cara Nanica ali, cara Ixi, Maria Nossa senhora Que quadro lindo, cara Nossa senhora Eu odeio clãs Cara, esses tipos aí Ai, cacido Ah, muito great, cara Great demais, cara É, great, great, great Cara, também é um cagaceita Lá no primeiro andar Que pé alto Ainda não foi Ainda não foi Como é que eu vou fazer isso, bicho Ah Antes não estava clicando ali, cara Ai, ó Ai, ó Agora sim, cara Beleza Computadeiro Computadeiro Não dá pra ver Em memória de quem? Sua vida foi uma benção Sua memória foi uma riqueza Seu amado Além de palavras E deixou saudades Com certeza E aí, cara Um quartinho do Marcos tem dificuldade Para lidar com a morte De Kenny Inferno Todos estamos Um pai nunca deveria ter Que enterrar seu filho Mas o que mais podemos fazer Ele não escuta Nem sequer Nem quer falar com a gente O doutor Diz que ele está se tornando Violento e agressivo Elise está E ela tenta esconder a dor Com comprimidos Passa dia e noite na cama Talvez ele também Devesse consultar No psiquiatra Ela devesse Aí, cara O negócio foi Tremendamente Loquento Aí, a gente faz O que jogo? Iluminemos Ali E aí, bestadinha O que é? Tem que ser, não? Um pouco grimo Para ler Toilet O que é? Diz ali The King In Yellow Ou Rainha Amarelo Sei lá Banheiro estranho Potoca É um banheiro Vocês ficarem aí ainda Quem que mandou Vocês ficarem aí Feliz Eu acho que O doutor O doutor O doutor Metiu para escrever Sobre o que é o Sinto Diz que iria ajudar Mas como algo Pode ajudar Na perda de um filho Não tenho Sequer força para sair da cama Deus me perdoa, ainda temos o Mark Mas não consigo encontrar alegria em viver Eu queria que o Stephen entendesse Eu queria ter a força dele É pessoal, eu não vou conseguir ligar Aquele negócio lá Então um abraço para vocês Fiquem com Deus Até a próxima Ah não Loquede Loquede E aí A aula 1 de história foi chato como assim Porque precisamos aprender essas porcarias antigas E a menina é esquisita hoje Acho que ela vive com a mãe nos arredores de Dormund Eu, o Dez e a Hayden Estávamos jogando bola quando a vimos perto O nome dela é Annika Sério? Que raio de nome é esse? Enfim Daí a coisa mais incrível aconteceu O Dez molhou a bola na lama E atirou com força na esquisita Acertou bem na cara dela Não pude acreditar Ela saiu chorando Cheia de lama na cara O Dez é bom de lançamento Espero que consiga a bola Da bolsa de estudos pelo handball O Dez está de castigo pela semana Parece que ele esqueceu de fechar uma gaveta na cozinha O Hayden está ajudando o pai na loja E eu fico sozinho Mas tem ninguém para sair comigo E fiquei tão entediado Que decidi seguir a esquisita da Annika Ela anda de bicicleta pela floresta Acho que vive mesmo fora da cidade Sinto saudades do Kenny A gangue esteve junto a de novo Eu, o Dez e o Hayden O Hayden achou um rato morto E resolveu levar para a escola Enquanto eu distraía a Annika Eles pegaram a mochila dela E colocaram o rato morto dentro Quando ela abriu a mochila na aula Deu um berro e começou a chorar Que nem criança Eu ri tanto que quase caí da cadeira Idiota Tem um relatório de 20 páginas Para entregar amanhã Mas é infeito Nem sei para onde começar Hoje Fomos mandados para atirir Para Por pregar uma peça Na esquisitinha Eu e o Hayden Vamos ficar bem Mas o Dez Ele terá problemas Com o pai maníaco dele Enfim Nada de videogames Pelos próximos 10 dias O Dez estava estranho hoje Não sei o que o pai dele Fez com ele Desta vez Mas percebi Que a punição foi séria Ele estava usando Mangas compridas Em um dia ensolarado Escondendo hematomas Mais uma vez É tudo culpa da Annika Ah tá Culpa dela Vocês que são os idiotas O Hayden Entrou em uma briga Com o Bob Hoje Coitado do Hayden Não se saiu muito bem Na luta No almoço Virei uma tigela de arroz Na cabeça da Annika Todo mundo riu dela Nós definitivamente Somos os mais legais Da escola Os mais retardados Da escola Eu realmente Sempre sou alto A Annika Sempre anda Naquela bicicleta De alto Acho que Está mesmo pedindo Para ser zoada É a mesma Annika É a mesma Annika Mark era um retardado Cara Um baita De um retardado Ô moça Tu tem que Parar de aparecer Desse jeito Porque dá um cagaço Ô maluco Ali Tá bom Eu follow Tu Tu te Flando Onde é que a gente Vai Annika Tá Peraí Ô moça Aguenta aí Que eu não sei Onde é que Aqui E aí moça Exatamente Não está fazendo sentido Moça Onde é que eu faço Tá O que que eu faço O que que eu faço O que que eu faço Moça É O que que Conte mais provas Sobre o que O que Você quer que Ele Ah Que provas Mais eu tenho Consegui Não dá pra entrar Porque não tem luz Cara Cara Marque Aterrorizava Ana Com seus Amigos Acho que Eu consegui Todas as provas É isso Tá O que que Eu Cara Não faz Nem sentido Bicho Não sei o que Fazer Cara Tá Vamos tentar Subir Aqui De novo Cara Aqui Não E será Poss Cacilda Cara A mulher De Deus Para de Aparecer Desse jeito Olha O malacabado Ali De novo People Change A Anika Quer que eu Siga ela Em algum Lugar Agora Sabendo É que foi A Anika Cara Onde é que foi Essa menina Bicho Cara Cara Eu não tenho Eu penso Assim Cara Eu penso Assim Eu acho Assim Não importa Se ele fez Por maldade Ou não Por maldade Ele cometeu Um crime Anika Morreu Ela não vai voltar Ele tem que pagar Pelo Pelo pecado Eu penso Anika Melhor Por maldade Ele tem que pagar Por maldade Ele tem que pagar Por maldade Nesse Se ele ... ... ... ... ... Se você Vai dar ruim isso, com certeza. Fica cedo. Oh crap! Uma estaciona de polícia. Talvez eu possa encontrar ajuda aqui. Foi tenso esse episódio. Então, se você puder deixar seu like e se inscrever no canal, agradeço demais. Vamos entrar na delegacia aqui no próximo episódio. E galera, sem mais delongas, até a próxima. Valeu, fui. Tchau. 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 Tchau.